Começando o dia aqui do café da manhã do hotel Vou mostrar pra vocês as opções Gente, tem muita comida, já deu uma olhadinha Pouco diferente do nosso, vamos lá Aqui o básico, né? Cafezinho, tudo mais Suvinho de laranja, suco de maçã Esse, basiqueira As frutinhas Esse aqui tá bem parecido com o nosso ainda, né? Tem umas Apresentado, mortadela diferente Uns queijinhos Aqui já começam umas coisas diferentes, né? Tem homus Queijo feta Não sei o que é isso aqui Labanê, não sei o que é baba ganoush Chega na parte da salada É, né? A gente não tá acostumado a comer salada pela manhã Mas eu acho que eu vou comer E aí que chega uma parte também de comidinhas Tem hash brown Que é tipo um bolinho de batata frito Ovo cozido De aveia, um mingauzinho Aqui tem um arroz Batatinha Mais uns temperinhos Aqui tem feijão cozido Outro feijão Ervilha Tomate Ah, essa ervilha tá com uma cara boa Cheia de cebola, que delícia Vou comer também Será que eu consigo comer de manhã? Me acostumando na Ásia é assim também, ó Ovo Panquequinha Uma salsicha Tem um bifinho também, ó Parece bom também Os temperos aqui devem ser muito gostosinhos Panquequinha Aqui tem, ó Croissant de chocolate, né? Pãozinho Bolinho Aqui o mais tradicional Os bolinhos Tem uma estação de Ovas E aqui Olha que bonito que é Cheguei bonito Bem bonitinho Vamos comer agora Então vamos começar o dia com um café da mãe diferente Ó Uma cenourinha temperada Um tomatinho assado Um piquezinho de ano Uma ervilinha Uma batata Um pãozinho Os bolinhos Ovinho básico Para o Júlia Vou experimentar então aqui Não parece um negócio de berinjela, né? Hum Acho que é berinjela mesmo Hum Parece um babagonejo diferente Vamos Hum Um botinho de cominho Esse aqui Será um Parece uma Tortilhazinha, ó Ovinho Muito bom E agora Vamos ver Que essa ervilha Que tava com uma cara muito boa Hum Parece que eu faço Por causa Muito bom Hum Tudo tem um peperinho Sabe ele Bem apimentadinho Olha o suco dela Hum O que que tá acontecendo aí? O suco O suco? Você tá amassando minha fritinha? Hum É É Nossa Essa ervilha, gente Tá picante, tá Hum Batatinha Hum Tá bom Muito bom, né? Pra com saudia Bem nutritiva Cebola picante Cebola não, sonora Não tanto Picos indianos Hum Hum Não é bom, não Nossa Tá cedo Azeite salgado Minha, nossa Ainda bem que eu peguei pouquinho O resto aqui é do normal, né? Hum Continuar aqui o café da manhã Chegamos aqui no Museu Nacional do Catar Gente A gente tava bem pertinho daqui Mas viemos de Uber Porque é um calor Que é um forno Agora tô aqui um pouquinho aqui fora Tô começando a sentir O calor do deserto Mas é lindo, hein? Olha essa estrutura, gente Essa estrutura é muito incrível É muito maravilhosa Vamos entrar pra ver como é que vai ser Na sombra Até que não é tão quente Porque Joinville A gente tá acostumado com calor Infernal e úmido Aqui até que na sombra Ainda tá bom Agora vou pro fresquinho Arco de cenado Acabamos de entrar aqui, gente Esse museu é lindo por dentro e por fora E é cheiroso Mas um cheiro tão bom Tudo aqui tem um cheiro Parece da riqueza Esse é o cheiro da riqueza Sabe aquelas lojas chiques de shopping? Esse cheiro é melhor Em todos os lugares Muito bom Gente, essas aqui, ó É a rosa do deserto Essa aqui que inspirou A arquitetura desse museu Já pensou dar de cara com uma aranha deste tamanho? Meu, gente Esse é enorme Não, e esse bicho aqui? Olha esse besouro Sei lá, parece um besouro Olha o tamanho Vou botar minha mão perto aqui, ó Não dá pra representar muito bem Mas olha só Muito grande O que? O que? O que? O que que tem aí? Olha quantos tem aqui Os pássaros Esses bichos Aqui É bem interativo Bem legal pra criança O Júnior tá gostando Olha o tamanho aqui das conchas Gente Olha só Você gostou desse joguinho, filho? Vai mudando de cor do passarinho Dá pra pegar outro bicho aqui Dá pra pegar outro bicho, ó Bota ali a ficha Ah, vem a perninha dele agora, ó Tem que montar o passarinho Já tô desenhando aqui, ó Também tô brincando Aqui, ó Põe a sua cara aqui onde não tem nada, ó Coça de coça Empurra mais, empurra mais Agora sai pra gente ver Ah, você! Legal esse, hein? Olha, esse museu é bem pra criança mesmo Que a Júlia tá adorando Não tô vendo Cadê? Ah, saiu Júlia aqui O bumbuzinho O bumbuzinho Vem cá ver o seu bumbuzinho Ah, o seu bumbuzinho Ah, que legal! A gente chegou aqui na parte dos utensílios de cozinha, né? Olha só As panelas aqui Os tachos Escomadeira Esse negócio pendurado ali, ó É de couro É onde eles armazenavam comida Gente, uma coisa é muito real, né? O ser humano, ele é muito adaptável, né? Porque eles conseguem se adaptar a este calor do deserto Conseguem viver Prosperar E é incrível, né? Tem as roupas deles aqui atrás Bem interessante, isso me deu Vale a pena Pra quem vier aqui em Doha Tem que conhecer As roupas, as joias Chique, chique Saímos agora aqui, ó Uma arquitetura, acho que é mais tradicional deles, né? Pra mostrar como é que era Aqui tudo tem ar-condicionado, né? E aí a gente sai O bafo vem Uh, que calor Chegamos aqui pra almoçar no restaurante A gente veio pelo Google Sempre viemos pelo Google pra ver os reviews E esse tinha um bom review Então vamos aqui, que a gente pediu Um garlic naan Que é um naan com alho Esse aqui, ó É o butter chicken Um frango com manteiga, né? Um molho cremoso Esse aqui é um curry Curry de frango também Aqui veio o arroz E pedimos pro Júlio um fish and chips Que ainda não chegou Aqui então tem o frango ao curry Frango com molho de manteiga O arrozinho deles E o garlic naan, né? Que é o pãozinho deles Com um pouquinho de alho bem gostosinho Já experimentei E aqui, ó Não vem a faca dessa vez Só a colher e o garfo Vou experimentar então O franguinho na manteiga Então vou dar uma bocada aqui Do frango com manteiga, né? Hum, muito bom Hum, muito bom Depiradinho Aqui sempre tem muitas especiarias A pimentinha tá meio suave Vamos ver o frango com curry agora Hum, muito bom Hum Eu não sei o que eu gostei mais Acho que o frango com o molhinho da manteiga Ó Esse aqui mais vermelhinho Que é o de manteiga Eu achei mais gostoso Mas os sabores não são tão diferentes assim Hum Eu acho que tem uma base de tomate Hum Acho que eu gostei mais desse O curry é um pouco diferente Do que a gente tá acostumado Assim, acho que ele é mais temperado, né? No Brasil, acho que tudo parece menos temperado Do que aqui Ó Basta pra ver os temperinhos verdes Bem gostosinho Hum Então aqui ficou a conta R$1,66 Então essa conta em reais Deu R$233,33 Meio caro, né? Mas a gente ficou pensando Não tem frango aqui no meu deserto Não tem nada Inclusive vimos um frango da Sadia ontem no mercado Então uma comida mais Não é tão sofisticada Mas tava muito saborosa E tá sendo um desafio aqui pro Julian Porque ele não tá gostando da comida, né filho? Não tá gostando da comida Cadê o Julian? Não tá gostando Tá meio temperado demais O peixe não é como ele gosta Mas vamos encontrar alguma coisa que ele gosta E no café da manhã Então eu já comi um ovinho Já tá mais tranquilo A mamãe fica mais tranquila aqui Saímos aqui pra dar uma passeada à noite, né? Porque no calor de 40 graus Com sol na lomba Não dá Então viemos aqui dar uma voltinha Aqui atrás de mim, ó Já tem uma mesquita Lá no fundo, então Tem todos os prédios bem bonitos E aqui Mais à frente, ó É o mercadão deles Aquele suki Vamos dar uma conferida Então chegamos aqui Vamos dar uma olhada nas lojinhas Vamos ver o que tem por aqui Já vi algumas especiarias Perfume, tapetes Vamos ver o que mais tem Tem de tudo Aqui um pouquinho Ou o barco Será que dá pra ir ali, filho? Uau Olha aqui a lâmpada do ladinho, ó Julián parou aqui pra comer um sorvetinho, né? Porque sorvetinho desse calor vai muito bem Aí pegamos docinhos pra experimentar Já provamos uma delícia Esse é com queijo Gente, esse aqui, ó De queijo Tem uma parte de queijo aqui que vai ser crocante E ele tá quente Eu achei que ele fosse, sei lá Diferente Tipo um bolo Olha só como estica, ó Vamos ver É bem um queijo É bem um queijo meio Pouco doce, assim Pouco salgado Parece ter um pouquinho daquele Gostinho do Água de rosa, sabe? Um gosto meio floral, assim Não é tão, tão gostoso Mas é bem diferente Nunca tinha provido Nunca nem Poderia imaginar uma coisa dessa Diferente É bem pouco doce, ó É bem pouco doce, ó É bem pouco doce, ó Hum, mas ficou bem doce Muito doce, eu lembro Eu achei, ó Docinhos deles, tradicionais, ó Pistache, muito pistache Aqui com castanha de caju Esse aqui também é castanha de caju E esse aqui também é pistache Ele é tipo uma massinha folhada Uma massinha folhada crocantezinha Vem asferadinha E por dentro o pistache Nossa, muito bom Isso aqui é puro gosto de pistache Mandei isso Essa é a nossa degustação aqui Desses docinhos especiais Foi 38 do dinheiro deles aqui Não é tão barato, né? Mas no Brasil esses doces também são caros E aqui são realmente os autênticos Eu achei bem gostosos Eu já tinha provado algumas vezes no Brasil Não achei tão gostoso Aqui eu achei realmente bem autênticos E bem gostosos Achamos o que estava faltando O parquinho da criança Pra poder brincar Que bonitinho, ó Bem montadinho, escorregador Balanço Criançada brincando Tem uma lua quase cheia aí Base Ó que bonito Atravessamos então Pra ver essa vista maravilhosa Aqui dos prédios Muito lindo, gente Acho que ao vivo com certeza é mais bonito Os prédios são muito modernos As luzes todas Dá pra ver a riqueza do lugar E com essa vista maravilhosa Vou encerrar esse vlog Que eu acho que teve que ter ficado enorme Que fizemos muitas coisas hoje Mas hoje era o dia Hoje era o dia pra aproveitar aqui Porque amanhã já é o nosso voo pra Tailândia Então temos ainda amanhã um pouquinho De tempo pra aproveitar durante o dia E oito e meia da noite a gente já vai embora Então hoje a gente aproveitou o dia completo Desde de manhã Caminhamos um monte aqui por tudo Olhamos a cidade E vocês nem viram mais o Maleku Rarém Tem cinco minutos ainda hoje O Julio deu uma sonequinha Aproveitei Pra garantir toda essa comelança Que eu fiz aqui Tinha que garantir o exercício também Então passeamos bastante Vimos as vistas Adoramos a cidade É realmente muito quente Mas eu acho que super vale a pena Uma cidade muito rica Dá pra ver assim ó Como eles tem realmente dinheiro Porque as coisas são maravilhosas A arquitetura é linda Dos dois lados Tanto a parte que parece um pouco mais antiga Quanto essa parte mais moderna Que a gente nem chegou aí Mas só de olhar os prédios a gente percebe Então um beijo Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva aqui no canal E a gente se vê Um beijo Tchau Tchau Tchau